Boa tarde Brasil, boa tarde a todos os amantes da marcha picada, Aras, Sibeli Fraga fazendo a entrega deste belíssimo garanhão, o Fuzileiro do Pina. Fuzileiro do Pina está indo para o Aras DJ de Quixarabudim, o meu cliente e amigo Tiago Baix, você não adquiriu um cavalo não, adquiriu uma nave, vai ser transportado aqui pela ANP Transportes, do meu amigo Mauro, é show papai!